O estado de saúde de Nelson Mandela é muito grave, mas teve uma sensível melhora nas últimas horas. A notícia foi repassada à imprensa pelo presidente Jacob Zuma, que cancelou viagem a Moçambique nesta quinta-feira para acompanhar o quadro do Prêmio Nobel da Paz. Do lado de fora do hospital, em Pretória, onde o símbolo da luta contra o apartheid está internado, a vigília pela melhora do líder não para de ganhar seguidores. É importante para mim estar aqui. Quem sabe a graça de Deus não está conosco e Mandela fique mais tempo com a gente. Ele é um grande exemplo para todos, até para as crianças que ficam ansiosas para vir. Mandela é uma pessoa muito boa. Nesta quinta-feira, a família do líder sul-africano, pela primeira vez, expressou abertamente a irritação pela intensa cobertura midiática dos problemas de saúde do patriarca. Mandela foi internado no dia 8 de junho por causa de uma infecção pulmonar recorrente. No último domingo, a saúde de Madiba, como é chamado por muitos na África do Sul, se agravou, levando o país todo a temer pelo pior. Música Amém.